Basta que o tempo vai A minha roupa é o mesmo Basta que o tempo vai Passou o barco pra cima Basta que o tempo vai Basta que o tempo vai Basta que o tempo vai A nossa vida Lá pela paz com Cristo e Deus Mas tá aqui onde eles mudaram Mas a luta não dá-se Mas tá aqui onde eles Mas a luta não dá-se Mas a luta não dá-se Mas eu sou aışivos Tá aqui onde eles sonham a contá-tchar A luta não compreende balanço Na paça sombr sund valer A paz do que eu desabarrar na ação A guerra e paz do que eu destruí A paz daquilo que eu não tinha A solução não possível A paz daquilo O que eu desabarrar na ação Agora tudo que eu desabarrar na ação O que eu desabarrar na ação Semana carreira O que é o que é o que é? Aplausos